Então galera, vocês podem ouvir, estou aqui na empresa, a gente está até conversando aqui, eu vou acessar aqui, vocês podem ver que o trabalho está acontecendo, e eu estou acessando outra máquina, só para vocês virem, essa aqui é uma outra máquina, vocês veem que não tem terminal certo na minha máquina, eu estou testando as máquinas já aqui da rede da empresa, rodando aqui dentro, ali, está vendo galera? Aqui, essa já é outra máquina, está vendo gente? A voz que vocês estão ouvindo é do gerente da empresa, é um amigo meu, ele está conversando aqui, eu estou usando até acessando a máquina dele, para mostrar para vocês, galera, Aedes na cabeça, para todo mundo, fiquem com Deus, vejam aqui, eu vou fechar, está no meu Délfia, está vendo? Fiquem com Deus, ajudem o projeto, doem, estejam com a gente, eu vi que o AVG está barrando ele, então quem quer testar, é só desabilitar o AVG, talvez outros antivírus, que ele já vai pelo UDP, breve eu vou colocar o PROX TCP e IP redondo também, Galera, valeu pela força, doem, entrem no grupo aí do Aedes, doem, façam o que puderem, divulguem, estejam com a gente, o projeto é máximo, valeu galera!